Exercício de escuta Nível C1 Escute o áudio pela primeira vez sem ler a transcrição. Depois, tente responder as perguntas do vídeo. Escute o áudio mais uma vez enquanto lê a transcrição e confira as suas respostas. A montanha russa Hoje eu parei pra pensar sobre a montanha russa. Será que foi inventada na Rússia? Eu descobri que na verdade foi em Paris. Mas se tudo que tivesse nome de lugar fosse realmente daquele lugar, Copa Americano seria americano. Mas esse eu sei que é genuinamente brasileiro. Então, vamos continuar sem saber de onde vem as coisas que a gente usa. Responda as seguintes perguntas. 1. Qual é a palavra que o homem parou pra pensar? 2. Onde realmente foi inventado esse objeto? 3. O homem acha que as coisas devem ter o nome do lugar em que foram criadas. Verdadeiro ou falso? 3. O homem acha que as coisas devem ter o nome do lugar em que foram criadas. 4. Qual é o outro objeto que não foi inventado no lugar que está no nome? 5. Onde esse objeto foi realmente inventado? 5. A montanha russa Hoje eu parei pra pensar sobre a montanha russa. Será que foi inventada na Rússia? Eu descobri que na verdade foi em Paris. Mas, se tudo que tivesse nome de lugar fosse realmente daquele lugar, Copa Americano seria americano. Mas esse eu sei que é genuinamente brasileiro. Então, vamos continuar sem saber de onde vem as coisas que a gente usa. Confira suas respostas na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clica no like e se inscreva no canal pra você não perder os próximos. Aqui na tela eu vou deixar mais dois vídeos pra você continuar aprendendo português. E aí E aí E aí E aí